Arte e Pedra Arte e Pedra Arte e Pedra Os Cerradinhos Vardinhos Estou a olhar ali para o fundo Temos a Caldeira das Lajas Aqui um bocadinho mais à direita Tem ali aquela parte já da base das Lajas e aqui junto a mim, aqui esses gerradinhos aqui na Vila Nova, isso está consolando, está consolando e então agora vou dar uma voltinha por aí acima, vocês vão apreciar, vou dar uma volta e de repente ainda se fala aí com algumas pessoas e já estive a apanhar um bocadinho de sol apanhar vitamina D é importante para a nossa imunidade, já bebi dois copos de água e agora vou dar uma voltinha quando chegar aí de tomar o pequeno almoço, aqui da parte da frente, estou aqui a ver essa parte aqui também os gerradinhos verdinhos, as vacas já pastarem, ali lá está o nosso mar, o dia está bom e esta beleza, essa beleza, ali a freguesia de Algo Alvo, o pico alto e agora a saltar para a bike e meter-me em ação, em ação, o solinho está aqui com sol, olha para isso, olha para isso bem, temos que aproveitar quando o tempo está bom, aproveitar para dar umas passeatas por aí apanhar sol, porque o sol como se costuma dizer os antigos, o sol é que nos cria, vamos embora olha para isso, olha para isso, eu aqui andar de bike e a ver aqui as cabrinhas aqui a pastarem oh, a não sair da terceira, é aqui em ação, temos aqui o pastor a tomar conta dessas cabras todas, estás te consolando aqui hoje, é, hoje está há um tempo, hoje está consolando, e isso com mau tempo é ter-se há uma tanta aí na ver, e chuva é uma merda, depois chamando a gome, pio aí, tem várias gome sempre, uma coisinha hoje está um dia lindo, tem feito agora uns dias bons, sabe quantas cabras, sabes quantas cabras tens aí mais um ano, não sabes? o que é, umas duzentas, duzentas e tal, duzentas e tal, e são ordenhadas todas as duas, é só de manhã não é? é só de manhã, e isso é ordenhado que é à mão? é tudo à mão, é tudo à mão, aí que já dá que fazer? tem algumas secas, não é? tem algumas aí, já para Paris, mas há poucas e elas deixam, elas deixam ordenhar, não é? tem algumas, tem algumas safadas na cara de nascer há sim, tem algumas safadas? há, precisa de rentar, há, precisa de rentar uma pessoa, não tem um ordenhinho e tem umas melhores do que outras? então, então, tem outros manhocinhos e uma cabra boa, quantos litros de leite dá? isso, está com forma há sim? há, vezes uma caneca de leite, uma caneca, e outros dá, dá, menos, com forma e depois fazem queijo com isso? é, o queijo, a minha patroa faz mesmo é o queijo cabrinha? é, é o queijo cabrinha, olha, as cabras estão aqui se consolando nessa paisagem da Ilha Terceira, aqui na zona de São Brás, tu vieste agora ali, daquela parte da Agualva, não é? da Agualva, agora, tive a ordenhar ali embaixo na Agualva ah, estiveste a ordenhar, e agora dás uma volta por aí, não é? agora vamos por aí, depois vão para o Piscouto ah, vão para o Piscouto, fiquem lá, não é? fiquem lá à noite fiquem lá à noite e amanhã, amanhã, tem que estar lá em Coralás, vão ordenhar lá em Coralás e vocês agora se levantem para... ah, às sete horas, às sete e meia sete, seis e meia? é, vamos amanhecer isso portanto, esse leite aqui é todo para fazer o queijo ah, tu faz o queijo para levar, tem a mesma regerinha mesmo na tua casa mesmo aham tem a mesma regerinha mesmo na tua casa e faz o queijo, é frio, mas a mãe é frio e vais fazer o queijo e tu gostas dessa vida? ah, está bom é uma coisa, não é? eu te conheço para um gás ganhar da vida para ganhar da vida e... se não for isso, não é? se não for isso, não é? se não for isso, não é? tu de onde és? na Vila Franca ah, és da Vila Franca, és de São Miguel é, estou aqui já há 20 anos epá e tens lá família em Vila Franca? tem, tenho meus irmãos que são todos casados ah, estão lá em Vila Franca? é, o meu pai já morreu, o meu irmão já morreu a tua família tinha algum apelido lá em Vila Franca? ah, a gente estava lá aqui, a gente estava lá à Gadeia os Gadelhas? as Gadelhas olha a família dos Gadelhas de Vila Franca, olha aqui o teu irmão, olha aqui na Ilha Terceira aqui a tomar, a tomar conta das Cabrinhas mas as vezes sempre, as vezes sempre lá no computador elas veem, costumem ver isso é, há outros graus vim aham e então vieste para a Terceira e gostaste aqui da... eu vi aqui as Cabras, para ser Cabrinhas aham, é uma vida, alguém tem que fazer isso tem que ganhar alguma coisa e isso com um bom tempo, aqui para cima com a Sola com a Sola é, é, é o mundo está de maneira que está complicado, sabe? e um gajo que estão aqui para cima os animais estão aí a comer uma cozinha, umas silvas, umas ervas e nem se tem ninguém o ser humano às vezes é o pior animal do mundo, é ou não é? é sim senhor o ser humano é bom, mas também às vezes é um separado e então estás aqui dois ajudantes, não é? é, 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 é aquele que vai levar, mas isso não quer nada é, é malandro, é malandro é, é, é que está dando a ganar é, mas para comer, quando chega a hora é, para comer as as caras é, quando chega a hora ela também quer comer, comer aquele que trabalha, não é? aham agora tuas partes das vezes vêm para cá aham aham elas estão ali, estão ali para cá vêm puxar para cima depois elas vão seguindo umas às outras não é? é, não é mesmo quando vai uma vai aos outros é depois a vez está lá fora à punta aham vêm para cá, vêm para cima aham aham a vez eu tomo um hinho lá dentro e a mas a que horas é que vais fechê-las? ali há quase seis horas há pequinha da noite, não é? quase seis e meia, seis horas já de noite de hoje e é ruim quer dizer elas já vês quanto mais ervas vêm a apanhar e mais leite te dão, não é? agora, agora não agora comandam-se tempo elas estão mais, estão-se a secar ah sim, estão-se a secar estão-se a secar mais para o verão o verão que dá-me mais leite primavera, não é? ali para abril, maio abril aqui dá-me mais leite e o tempo de aparição delas? é, para Paris este ano não tem nada para Paris já estão aham mas não tem muito os bols estão ah não quis não quis tenho dois aí mas para longe vai-me ter os bols para abrir mas tu não sentes os bols tristes de cabeça a baixo não podem cobrir mas os bols estão a começar a tristes os bols vêm joar a qualquer cabra ah sim? é mas tem um ou dois aí não vi-se um grande aí um preto sim sim é aquele preto estava com os olhos a brilhar estava a cobrir bem o melhor que eu assisto tenho para abrir como é para nascista ah sim para o ano eles vão meter para abrir já os bols eles têm mais bols mais para trás e vão meter com as cabras para dar para no autógrafo que vão para dar cabritos esse mês a gente já tinha cabritos já há graus de G já tinha foi um passado já tinha cabritos de G há graus naquela altura quando abro os bols os bols é um tal pinche há para aí ah tá bom e as cabras também ficam contentes? as cabras às vezes eu estilharam dois três um, dois, três agora faz um ronche de cabritos ah sim é no estente isso é meus irmãs isso era que marca-se casal antigamente era um tal um tal fazer rapaz agora antigamente fazia fazia os parados agora é difícil tá bom como é teu nome? Silvino o Silvino oh Silvino então mandem um abraço e umas boas festas para esta gente não é? é é boas festas bom ano novo para todos acho lá que seja bom 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 melhor que eu posso estar essa é a melhor questão exatamente mas com saúde a coisa vai vai ser agora obrigado obrigado para bom vai ser melhor oh mas a gente está bem precisa é ação ação estou sempre em ação e agora vou ali pela para via rápida ali para a parte que as vacas passam e vou até perto de Angra se calhar até faço uma visita ao meu amigo João Neves que está na Arte e Pedra na zona industrial bem e passando aqui passando aqui em casa da nossa amiga Chica ora cá está a avenida da Chica para ela ver como é que está aqui a sua house e está sempre aqui fresca e bonita e é com certeza que gostaria bastante de estar aqui neste momento mas enfim há tempo para tudo há tempo para ir e voltar e se Deus quiser em pouco tempo cá estará e agora depois de fazer aqui uma visitazinha para ela ver que eu sei que a gente gosta longe nós gostamos sempre de ver aquilo que é nosso e vamos em frente olha caros amigos e cá estou eu e disse que vim cá acima ver o meu amigo João e vim sempre ali pela Via Rápida na parte das vacas e cá estamos bicicleta e assim e o João sempre aqui a bomboar não é João? sempre aqui à espera que venham os clientes para os servir e para receber trabalho não é? a gente tem que estar de porta aberta a gente precisa de trabalho, precisa de ação uns de bicicleta, todos a trabalhar é a ilha terceira em grande velocidade é assim João é pá tu recebeste muitos votos de aniversário muitos parabéns já ah pois eu espero a mais claro que sou seu clitorio 10 anos mas.. o que é que eu não sou a fazer? mas... o pessoal quando está ficando mais velho a pessoa vai descendo numa cozinha mas não é? mas já quer dizer que é que é bom se não fazer anos quer dizer que é bom pois quando mais deixa de fazer anos é que é mau é que é mau já acabei há dois anos atrás e então agora é só uma cozinha para se manter para a gente se manter mais ou menos em forma bem amigos, fiquem bem fiquem na graça de Deus por todo o mundo um grande abraço, muita saúde, boas festas para todos um abraço de saudade deste amigo da terceira pensada um abraço de saudade um abraço de saudade este amigo da terceira